Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô trazendo para vocês uma decoração do Temator. Quem me acompanha aqui no canal viu que semana passada eu postei um vídeo de um bolinho bem pequenininho do bolo do Temator, né? E eu falei lá no vídeo, né, que uma semana depois eu ia trazer um outro vídeo com um bolo maior, então chegou o dia de compartilhar com vocês esse vídeo, tá? Esse bolo lindo, né, como eu falei, um bolo do Thor, tá? É uma decoração bem parecida com aquela que eu fiz, só que aquela era, além de ser um mini bolo, né, um bolo pequenininho, ele era um bolo, a decoração, a técnica que eu utilizei era um cachepô duplo, né? E esse aí não, esse aí vai ser só um cachepô simples, né? Eu vou utilizar somente o vermelho, mas que ficou lindo, tudo, gente? Então vamos falar desse bolo? Esse bolo, ele teve 25 centímetros de diômetro por 10 de altura, foi massa mesclada, né, duas camadinhas de massa de chocolate, duas de massa branca e o recheio, deixa eu lembrar, acho que foi nisquique, chocolate e coco, né? Eu acho que foi isso mesmo, nem o chocolate de coco, tá bom? Tem vídeo aqui no canal desses recheios, né, então vê, pode vir aqui na playlist quando acabar esse vídeo, vai na playlist e dá uma olhadinha lá que tem vários vídeos de massa, recheio, enfim, prensagem, tem uns vlogs antigos também que eu acho interessante, né, para vocês assistirem, ver se vocês gostam de vlog, enfim, tem bastante coisa e decoração aqui, gente, é o que mais tem aqui, é decoração, é vídeo de decoração, tá bom? Então se você é novo no canal, visite aí os vídeos, né, se vocês quiserem ver a minha evolução, vai lá nos primeiros vídeos, né, vejam como é que era o meu trabalho e como ele tá hoje, né, a diferença, eu acho bem motivador, né? É o que eu falo aqui, a gente tem muito que aprender, né? Eu não sei nada 100%, eu tenho muito que aprender, eu erro muito, mas a evolução é nítida, né? Então quando a gente começa, né, a gente trabalha de um jeito e a gente vai melhorando, procurando melhorar sempre e eu acho que é uma ótima motivação, assim, para vocês, ver meus vídeos lá do início e ver os de agora, né? Então convido vocês aí para assistirem. Então, gente, vocês viram aí, né, eu apliquei meu chantininho, atingi esse chantininho de preto, tá? Só que eu botei só um pouquinho de corante, então ele ficou esse tom de cinza, né, apliquei no bolo, né, Fiz o alisamento, tudo direitinho, e aí fiz o trabalho de textura com pincel de silicone, né? E aí fiz aí umas rachaduras, né, que tem tudo a ver com o tema, né? Então fiz umas rachadurazinhas aí com palitinho de dente, né? E aí agora eu tô aplicando o pó para decoração prateado, tá bom? Então, para eu aplicar esse pó para decoração, eu faço a misturinha do álcool de cereais com o pó para decoração, tá bom? Pó para decoração, eu utilizo o álcool de cereais. O glitter pode usar o álcool de cereais, mas eu prefiro usar sem, tá bom? Então aí, como é o pó para decoração, eu utilizei o álcool de cereais aí na bombinha, tá bom? Então eu apliquei aí, aí na parte de baixo, né, acho que vocês perceberam que eu não apliquei o pó para decoração, né? Tá aí a parte de baixo aí sem o prateado, né? Mas é porque eu vou fazer o trabalho de cachepô, né? Então vai tampar aí, então não há necessidade de eu fazer, mas pode também, né? Mas eu acho que seria um certo desperdício, né, eu fazer aí, borrifar aí várias vezes na parte de baixo, né? A gente acaba perdendo o material aí. Então eu acho que não é necessário, então eu não borrifei aí embaixo, tá? Apliquei aí o meu chantilinho vermelho, para chegar nesse tom de vermelho, gente, a minha dica é não ter pena do corante. É aplicar aí, dar uma caprichada aí no corante. Corante de boa qualidade, né? Então, chega aí ao tom vermelho tranquilo, tá bom? Mas tem que ser bem generoso aí com o corante. Mas pega bem o tom, tá vendo? E não perde o ponto do seu chantilly, né? Do seu chantilinho, no caso aí que eu trabalho. A diferença aí é que eu utilizo pouco o litio condensado para hidratar, né? Porque o corante, como a gente usa muito, né? Então ele acaba aí chegando no ponto bem mais rápido, tá bom? E aí fiz uma textura aí no cachepô, né? E foi isso, né? Então, fiz aí, eu mostrei aí para vocês, né? A mini espátula que eu utilizei, né? Foi da Bluestar. Não me lembro aqui agora a numeração, mas eu mostrei para vocês. É só voltar o vídeo, né? Que vocês vão ver lá a numeração direitinho, tá bom? E só fiz aí na parte de baixo aí no cachepô. E tô aplicando o topper, gente. Olha o diferencial desse topper. É esse machado aí, né? Não sei o nome, gente, desse instrumento aí. Mas ele é todo em 3D, gente. Ele é incrível, sabe? É incrível, assim. Eu achei o máximo esse topper, né? Esse instrumento aí, que eu não sei o nome ao certo. Coloca aqui embaixo, para vocês que sabem. Porque aí tira a nossa dúvida, né? Mas é isso, gente. Tá prontinho o nosso trabalho. Olha que lindo, gente. Ficou muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude vocês aí de alguma forma, né? Tem alguma dica aí que tenha sido útil para vocês. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Obrigado aí pelo carinho. Por toda a atenção que vocês têm comigo. Um beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.